Shalom, shalom a todos. Olá meu amigo, olá minha amiga. Deus abençoe poderosamente a tua vida no nome do Senhor Jesus. Estamos dando início aqui hoje a mais uma palavra diária que eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu e ao meu coração no nome do Senhor Jesus. Amém? Não esqueça de curtir este vídeo, não esqueça de se inscrever no nosso canal, de seguir as nossas páginas, assim você estará nos abençoando e compartilhando também, porque dessa forma você estará abençoando outras pessoas no nome de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre um tema que Deus colocou ao nosso coração, que tem uma pergunta como tema, como título de hoje para a nossa vida. Você quer ficar curado? E essa pergunta, esse tema eu quero basear em João capítulo 5, do 1 ao 8. João capítulo 5, do 1 ao 8, que nós vamos ler agora, neste momento. Então abra teu coração, entenda o que Deus tem para falar no nome do Senhor Jesus. Amém? João capítulo 5, do 1 ao 8, diz assim. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em Aramaia é chamado Betesda, tendo cinco entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. de vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali, era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque. Quando a água é agitada, enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ante. Levante-se, pegue a tua maca e ante. Nós vamos perceber neste texto maravilhoso, que Jesus viu o homem deitado e sabendo que fazia todo este tempo, todo este tempo que ele era doente, 38 anos, 38 anos, Jesus perguntou, você quer ficar curado? Nós vamos perceber que após avistá-lo, deitado, próximo a esta piscina, chamado Betesda, Jesus pergunta para este homem, você quer ficar curado? A princípio essa pergunta nos parece estranha, é claro que o homem queria ficar curado, ele estava ali todos os anos, ele ia ali. É óbvio que ele queria ficar curado, ele havia sido deficiente por décadas, por décadas, por décadas, por décadas, por décadas, por décadas, ele estava naquela situação. Ao fazer a pergunta, entretanto, Jesus reconhecia que algumas vezes, as pessoas parecem mais propensas a permanecer na situação de caos, de problema, de enfermidade, do que a ser curadas, do que a ser curadas. Mas, ironicamente, para alguns, a jornada para a restauração da debilidade pessoal, espiritual, emocional, familiar, parece assustadora demais, assustadora demais, porque a pessoa acaba vivendo nesta situação por tempos, embora as feridas da vida a tenham, o tenham aleijado e aprisionado naquele estado, naquela situação, ele de alguma forma estava acostumado, ele de alguma forma estava acostumado, ele já tinha mudado durante décadas, toda a rotina da sua vida, qualquer um pode se acostumar a viver em estado de debilidade, qualquer um pode acostumar-se, acostumar-se a amedrontar-se em abandonar tal condição e, em consequência, tornar-se institucionalizado. Esta é a palavra certa. Institucionalizado. Esse termo, ele é usado para descrever o estado do prisioneiro que apresenta problemas para viver no mundo atual. Ele passa tanto tempo na cadeia, na prisão, que ao adquirir a liberdade condicional, ele não consegue viver para fora dos muros. Ele não consegue viver para fora dos muros. E alguns ex-prisioneiros cometem alguns crimes para serem enviados de volta para a prisão, serem enviados novamente para o seu estado de prisioneiro, ao modo de vida que conhecem e do qual desejam voltar a participar, porque a liberdade, de alguma forma, os assusta. Esse estado da mente é semelhante ao dos israelitas. Pouco depois que Deus os livrou, milagrosamente, milagrosamente, da escravidão, você pode conhecer a história de Êxodo, capítulo 16, do 1 ao 3, quando Deus livra Israel da escravidão do Egito. A vida de escravidão era a única vida que este povo conhecia. Eles cresceram, eles nasceram ali dentro, escravos do Egito. Então era a única vida que eles conheciam. E poucos dias, apenas em liberdade, quando Deus usa Moisés para libertá-los, quando a jornada se tornou difícil no deserto, eles queriam retornar para o Egito. Eles queriam retornar para o Egito. Seguir a Deus pelo deserto em direção à terra prometida deve ter parecido muito arriscado para eles. Eles não estavam dispostos a ficar curados. Esta é a verdade. O principal propósito de Deus o principal propósito de Deus é a restauração. Restaurar tudo o que precisa na minha e na sua vida. Restaurar de uma forma milagrosa, de forma extraordinária. Jesus é especialista em restaurar situações. Seja elas de enfermidades físicas, enfermidades espirituais, emocionais, sentimentais, conjugais, financeiras, não importa. Jesus é especialista. Deus é especialista em restaurar situações. mas precisamos saber que a jornada ela não é fácil. A jornada ela não é fácil. Vai existir dias difíceis, momentos difíceis. e nós não podemos nos conformar com o estado da dificuldade, com o estado do problema. Porque quando nós nos conformamos, quando nós nos acostumamos, aí vem a pergunta, você quer ser curado? Algumas vezes requer que deixemos para trás o que é familiar e saiamos em novas direções. Saiamos em novas direções. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. Partimos para um outro estado diferente de vida, quando o Senhor intervém na nossa situação. Ele cura os que têm o coração partido e trata os seus ferimentos. Uau! Ele é especialista nisso. Então nós precisamos considerar algo muito importante nisso. Como você responderia a pergunta de Jesus? Você quer ficar curado? Que tipo de traumas existem aí dentro de você? que tipo de feridas existem aí dentro de você? E a pergunta é essa, você quer ficar curado? Existe algo que você não esteja disposto a abandonar para ficar curado? Será que realmente estamos dispostos a nos desprender de coisas, situações que já nos acostumamos a ficar com elas? Porque a pergunta é essa, você quer ficar curado? Como eu disse, Jesus ele é especialista em restaurar. Aquele homem, toda vez ele ia ali, ele estava naquele estado há 38 anos, e quando alguém pergunta ele, você quer ficar curado? Ele não diz logo de cara, sim, eu quero. Ele começa a dar justificativas e Jesus não estava perguntando sobre as justificativas, Jesus estava perguntando se ele queria ficar curado. Que você possa abrir o teu coração, se desprender de coisas que te aprisionam ao estado atual que você vive. e esta vai ser a minha oração neste momento. Que Deus te restaure por completo, que Deus te cure por completo e que uma grande obra seja feita na tua vida. E não se prenda, não se prenda a coisas que te aprisionam. Deus tirou o povo do Egito, mas o Egito não havia saído deles. Deus liberta, tira eles do estado de escravidão, mas a escravidão estava dentro deles, ao ponto de desejarem voltar, voltar para a escravidão. tornar-se institucionalizados novamente. Essa é a verdade. Deus não quer que você fique aprisionado porque ele te fez um ser livre. E o Senhor está vindo nesse exato momento com curas para a tua vida. curas física, curas da alma, curas do espírito, curas em áreas da tua vida e é exatamente sobre isso agora que juntos nós vamos orar e vamos falar com Deus. se você crer no poder da oração se une agora comigo em um só pensamento e oremos ao Senhor para que ele venha com o teu poder de uma forma extraordinária nas nossas vidas e transforme todo o nosso ser transforme o teu ser no nome do Senhor Jesus pelo poder da oração porque ele é Deus amém oremos Senhor eterno Deus e eterno Pai neste momento Pai meu Deus falamos contigo porque cremos oramos ao Senhor porque acreditamos no Deus do impossível o Senhor nos deu uma palavra agora uma palavra que nos fez refletir você quer ser curado e a nossa resposta Senhor sim nós queremos ser curados então Paisinho eu peço a ti agora cura cura este homem cura esta mulher cura esta pessoa que me ouve neste momento me assiste neste momento através de nossas redes sociais cura o seu corpo físico não importa o nome o nível da doença o estágio em que ela está e nem no local que ela se aloja porque o Senhor tem o poder de curar agora esta pessoa então eu ordeno espíritos de enfermidades em o nome de Jesus solta agora o corpo desta pessoa que me ouve o corpo desta pessoa que me assiste no nome do Senhor Jesus e seja curado agora em o nome de Jesus Pai cura a alma a alma o sentimento mais profundo que está machucado nesta pessoa agora feridas que foram abertas por atitudes palavras situações decepções frustrações abusos não sei o que causou a doença da alma desta pessoa a causa da enfermidade mas o Senhor sabe Senhor em o nome de Jesus cura esta pessoa agora cura ela agora por dentro na alma no espírito na divisão entre o espírito e a alma cura meu Deus agora no nome do Senhor Jesus cura Senhor os seus relacionamentos cura essa crise que se instalou na sua casa essa crise conjugal essa crise familiar cura meu pai cura Senhor no nome do Senhor Jesus arranca todo o mal da vida dela agora arranca todo o mal da vida dele agora no nome do Senhor Jesus porque foi esta pergunta que o Senhor fez para aquele homem você quer ser curado e em vez dele dizer sim eu quero ele começou a dar desculpas a contar história não nós queremos sim nós queremos e eu sei que essa pessoa que me assiste me ouve também quer então no nome do Senhor Jesus desprenda ela pai dessa vida atual que ela da qual acostumou a viver na crise na dificuldade no problema na luta na diversidade não não Senhor não fomos gerados para nos adaptar a essas circunstâncias nós somos gerados por Deus para vivermos a totalidade do propósito de Deus na nossa vida então eu declaro isto eu profetizo isto no nome do Senhor Jesus sobre a vida desta pessoa que me ouve me assiste agora como profeta de Deus nesta terra no nome de Jesus amém Jesus amém amém Deus abençoe a tua vida este foi mais um palavra diária que Deus possa falar melhor ao seu coração todos os dias Jesus vem e ele pergunta você quer ficar curado amém Deus abençoe a tua vida se você recebe este amém esta palavra digite aí deixa um amém por essa palavra que você recebeu por essa oração se você crê no poder da oração deixa um amém aí na descrição nos comentários no nome do Senhor Jesus amém Deus abençoe no nome do Senhor Jesus tamo junto e até a próxima para a glória de Deus amém 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 amém